Fala galera! Beleza? Bom dia, bom dia! Tinha um passarinho no meu caiaque aqui agora? Bom, vocês não viram, mas eu vi. Voou, então quer dizer que coisas boas virão pela frente. Galera, antes de entrar em água aí e falar um negócio pra vocês, caramba, tava ali no estacionamento, encontrei um amigo meu, das antigas, aqueles amigos das antigas, falou, rapaz, lembra do camarada chamado Gustavo e tal, bababá? O cara tá morando em Abu Dhabi, fazendo facas para os sheiks árabes. Ele mora nas terras dos sheiks árabes. O mundo dá voltas, hein? Acredito em você, eu acredito em você. Tchau, tchau, tchau. Pegou, 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 pegou. Aí. Bom dia, galera! Assim que vamos começar o nosso vídeo, hoje com esta belezura na linha, um carapau. As iscas utilizadas no momento foram apenas uma. Essa daqui, ó. Essa daqui é a Magic Dancer 50, prateadinha, envolvente, amada pelos charés, chicharros, carapaus e outros demais. Vamos ver se a gente pega mais um ali. e vou mostrar o que... Opa, caiu. Caiu, 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 caiu. Peixes pequenos. Acho que eu quebrei minha isca, hein? Eu acho que eu quebrei minha isca. Deixa eu ver. Dei uma caçandrada na parede ali, rapaz. Quebrou, não. Peguei, 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 peguei um peixinho. Beré. Ele atacou na primeira vez que eu joguei. Aí eu joguei no mesmo lugar de novo. Olha lá, o Beré que vem. Carapau. Hoje é dia de Carapau, brother. Aí, ó. Agora foi na Savage 65. Ele joguei ali, deu aquela batidinha marota, marota. E tá aqui. E aí, ó. A CIDADE NO BRASIL 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 Dá para marcar, blocar o GPS, marcar certinho o ponto de pontar as pedras dos peixes. Estou muito legal, eu estou muito feliz por conta dele. E daqui para frente vou estar usando bastante nas nossas pescarias. Aqui é o heliporto, xarelzinho, xixarro aqui debaixo. O que eu joguei é isso, eles vieram tudo atrás tentando pegar. Não, agarrou na pilastra aqui, olha. Não, não agarrou na pilastra aqui, olha. Não, não agarrou na pilastra aqui, olha. Coléstia. Coléstia.